Bom, e o presidente Lula deve fazer novos exames de neuroimagem nas próximas 72 horas. O objetivo é ter certeza de que não há sangramento e nem edema na parte de trás da cabeça do presidente que foi atingida depois de uma queda no banheiro. O boletim médico do Hospital Sírio-Libanês de Brasília informou que Lula sofreu um ferimento cortocontuso, o que significa que além de um traumatismo, houve também uma contusão cerebral. Apesar de tudo, a lesão é considerada leve. Por orientação médica, Lula teve sua viagem à Rússia cancelada e deve permanecer em observação durante os próximos dias. Pioto, a gente trouxe então a informação sobre as últimas viagens da primeira-dama Janja, que deveria ter ido para acompanhar Lula à Rússia, com certeza. Está com as malas prontas, mas retidas nesse momento por conta da queda sofrida pelo presidente no final de semana. Só para me aproveitar do assunto anterior, talvez ela fique até razoável, porque não vai ter que parar tanto, porque diz que o avião não tem muita autonomia, então acho que talvez deveria fazer duas paradas, mas enfim. Vou ter que desfazer a mala e não vou mais para a Rússia. Desfazer a mala é ótimo. Ixi, Maria, deve ter dado uma confusão. Não vou ter a... Vamos usar o modelito. Como é que chama? É matrioska? Vocês querem comprar com o... Como é que chama aquela que fica uma... Aquelas bonequinhas... Matrioska. Matrioska. Agora, as circunstâncias da queda foram divulgadas. O que aconteceu? Porque nós estamos falando do presidente da República. O presidente da República não tem férias, não tem dia de folga. O presidente da República é 24 horas por dia. No Brasil funciona assim. Você tem que saber o que aconteceu. Por que aconteceu? Foi uma queda acidental mesmo? Ou foi alguma outra coisa? O palácio não está preparado para ele poder andar? Porque o Lula, convenhamos, é uma pessoa idosa. Talvez precise... Então, isso aqui é uma pergunta séria. As casas são adaptadas para pessoas que, obviamente, têm uma deficiência ou têm uma questão da idade. Eu estou só me perguntando porque, se não sabemos quais foram as circunstâncias da queda, como é que você vai tratar um presidente da República? O avião que ele quer comprar novo é por isso que ele diz que precisa chegar melhor nos encontros, o avião precisa ser mais seguro. Tá, entendi. Não precisa neste caso, mas tudo bem. Ele está usando esse argumento. Então, vamos lá ao argumento da queda. Por que que caiu? Caiu como? Em que circunstância? E tudo isso que o hospital está falando é simplesmente a verdade? Ou tem alguma preocupação de... Porque ao presidente da República não é dado certos benefícios, por exemplo, de omissão de informação. Tem que ser absolutamente transparente. É isso. Meu Deus do céu. Trata... Diz logo o que foi. Não, o Silvio estava comentando, que saiu inclusive uma reportagem da Folha de São Paulo comentando quais teriam sido os detalhes dessa queda sofrida pelo presidente, que ele estava no banheiro sentado num banquinho, é isso? Ele estava num banquinho, que o pé do banquinho teria quebrado e aí ele caiu e bateu a nuca. Mas eu acho que vocês trazem aqui o ponto central. Ele é o presidente da República. Não há esse benefício de não dizer o que aconteceu. É preciso dizer. Ele passou mal, teve uma queda de pressão, teve um mal estar súbito ou não. Ele é o chefe da nação. Acho que a história do Tancredo mostra que nós não precisamos de falta de informação quando se trata da saúde do presidente da República. Mas que a Janja deve ter ficado chateada. Ficou, né? Tem que desfazer a mala. A privacidade dele é muito limitada. Caso de saúde não pode ter privacidade. É o presidente da República. Ué, e não vai contar o cidadão? Você vê, a Folha fez uma reportagem com informações que, em tese, ela conseguiu juntar. Mas não foi um comunicado oficial do governo. O governo não fez nenhum comunicado oficial. O Palácio do Planalto não divulgou o comunicado oficial. Nenhum ministro dele. Então, e o hospital também se limitou ao que cabe ao hospital. Mas daí, o governo tem que tomar essa iniciativa. Bom, mas daqui a pouco ele vai decretar 100 anos de sigilo também na queda que ele teve. Tudo é sigilo nesse governo, né? O governo do Lula, tudo é sigilo. Deixa eu passar para o Consta também. Comentar, Consta. O primeiro ponto é esse aí. A saúde do presidente não pode ter opacidade. Tem que ter transparência e os relatórios abertos. É uma questão de Estado. O Lula, independentemente da versão que predomine, digamos assim, porque eu já ouvi mais de uma, né? O do banheiro, o do banquinho, caiu de outra forma, sei lá o quê. A imagem do sujeito de 78 anos com tesão de 20, que ele tenta vender, vai por água abaixo, né? Eu não conheço nenhum garotão de 20 anos que toma banho sentadinho em banquinho. Agora, é inevitável, inevitável, a especulação, se foi isso mesmo ou tem algo a mais sendo escondido. Batida de cabeça, batida de limão, batida de maracujá. Todo mundo é livre para especular. Porque, vamos lembrar, né? Não é de hoje, o correspondente do New York Times, no começo do mandato do Lula, em 2003, primeiro, ele escreveu sobre os hábitos etílicos do Lula. E o Lula quis expulsá-lo do país, tentou expulsar o repórter do país, por falar o que todo mundo sabe, né? Então, enfim, eu não sei o que aconteceu. Ele está alegando aí que precisa de três dias, os médicos disseram a ele, três, quatro dias, para ver se ficou algum tipo de sequela ou não da batida, que foi forte. A única coisa que a gente tem que torcer nesse caso é que a batida tenha feito pegar no tranco alguma coisa que faltava. Porque, enfim, vai que melhora, né?